A gente começa falando de futebol, é que hoje tem semifinal do Campeonato Potiguar Sub-19 e a nossa equipe foi conferir o treino do América que lidera a competição e enfrenta o Santa Cruz logo mais às 3 horas da tarde na Arena das Dunas. Acompanhe! Se o futebol profissional do América está parado, o Sub-19 vem fazendo bonito no Campeonato Estadual. Líder da competição, o Alvirubro garantiu vaga na semifinal com uma campanha praticamente perfeita. Em sete jogos, foram seis vitórias e apenas uma derrota. O time tem o melhor ataque com 27 gols marcados e a melhor defesa com apenas seis sofridos. Mas então, qual será o diferencial desse América? Eu acredito que seja o trabalho em si, a determinação dos próprios jogadores, a qualidade desse grupo porque esses jogadores que estavam integrados da base, que estavam integrados ao profissional, chegou, fez a diferença. E o América tem um elenco onde experiência e juventude andam juntas. Apesar da pouca idade, pelo menos dez atletas passaram pelo time profissional. E desses, cinco entraram em campo em partidas decisivas. Um deles é o atacante Antony, que é artilheiro do time com seis gols e soube aproveitar bem a oportunidade. No profissional você recebe muito conselho. Dentro e fora de campo, os parceiros, assim, eles dão muito conselho. Então, tem muita coisa que, por a gente ser novo, você não enxerga. E eles passam desse conselho, quando você chega lá na base, você vê de outra forma. Então, acaba ajudando bastante. Classificado para a semifinal, esse time do América quer mais. Eles sabem que se vencerem o Campeonato Estadual Sub-19, já estarão classificados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Competição que o time rubro não disputa há três anos. E essa é uma oportunidade que todo mundo quer. Mas para chegar ao título, ainda restam alguns obstáculos. E o primeiro deles é o Santa Cruz. Apesar de ter goleado a equipe por 5 a 0, os jogadores sabem que não terão vida fácil. Um adversário difícil, bem postado dentro de campo, organizado, que tem jogadores de qualidade. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente vem trabalhando forte. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir essa classificação para a Copa São Paulo tão sonhada. E se o América se destacou pela quantidade de gols que fez, a meta do técnico vereador é não deixar nenhum favoritismo subir a cabeça dos meninos. A cada jogo eu converso com eles nas nossas palestras, eu peço para que eles mantenham a tranquilidade, manter a cabeça fria, o pé no chão. Porque cada adversário é diferente um de outro. Então, assim, cabe a nós construir essa vitória. Então, se os gols vão saindo, claro, competência deles. Está de parabéns o grupo. E espero que isso venha a se repetir, claro. Principalmente agora na fase semifinal, que é importante.